Ae! Então, véi! DJ Daival! Ae! Só uma caça, uma caça! Atenção senhoras e senhores! A partir desse exato momento vocês vão ouvir o que vocês tão te pediram! Muita putaria! bem, bem Batman, Batman posição 바� ardor cái Boca-de孩 com aparecer no chão Escreve ou flow Escolha o que tu quer pra depois tos fazer amor Ela quer me dar pra depois fumar Ela quer fumar pra depois me dar Se ela quer me dar ela Ela vai ter que fumar Se ela quer fumar ela tem que me dar Se ela quer me dar ela vai ter que fumar Se ela quer fumar tá bem Se ela quer me dar ela vai ter que fumar Se ela quer fumar ela tem que me dar Esse é o conto das três Maria e uma mulher só Maria, fumaça, Maria, cachaça, Maria, lolo Maria, fumaça, Maria, cachaça, Maria, lolo Maria, fumaça, Maria, cachaça, Maria, lolo É da IWise, escolhe o que tu quer pra depois nós fazer amor É da IWise, escolhe o que eu vou Escolhe o que tu quer pra depois nós fazer amor A pina no angérico na onda da bala usada E pina tá buceta na onda da bala Solta o couro, corinca elas porra Detona na vó Ela quer me dar pra depois fumar Se ela quer me dar ela vai ter que fumar Se ela quer me dar ela vai ter que fumar Dá lá, dá lá, tipo, isso porra Isso aí devolva pra caramba, pô Tchau, tchau.